Música Astério Moreira, insegurança total dos funcionários aqui do posto de saúde da Vila Ivonete Eu vou dizer das funcionárias, porque bandido é tão vagabundo que ele fica observando quem entra, quem sai e escolhe estrategicamente as suas vítimas As meninas que trabalham aqui são impedidas de estacionar no estacionamento da unidade e aí são obrigadas a estacionar lá na esquina, lá na outra rua, bem distante de onde é o trabalho delas Hoje, na tarde desta segunda-feira, tudo indica que o indivíduo ficou paradinho e observando aqui nessa parada de ônibus e com essa mochila Ele estaria com essa mochila, a gente estava olhando as imagens ali, o indivíduo que não dá para identificar infelizmente ainda nessas imagens O pessoal está pegando imagens de outras câmeras, mas ele estaria aqui, possivelmente, aguardando as suas vítimas Quando as meninas saíram do posto, depois de um dia inteiro de trabalho, que foram no sentido de buscar as suas motocicletas que estavam estacionadas mais ali na esquina Aí foi a hora que o indivíduo agiu e tentou assaltar duas delas De uma ele levou a motocicleta e da outra ele levou o capacete A mochila ele deixou para trás Mas dentro da mochila ele tinha isso aqui, uma espécie de chavezinha mestra que ele usava para tentar ligar as motocicletas Nós vamos conversar com elas porque elas estão realmente revoltadas Eu vou começar com essa moça aqui, a gente vai deixar de costas para evitar constrangimento, para evitar de identificar as meninas Você foi a moça que ele levou o capacete, não conseguiu levar a tua moto, como é que foi isso? A gente chegou perto da moto, lá a gente estava saindo do trabalho, a gente foi chegando E aí ele acompanhou a gente, aí ele chegou para mim, aí segurou a arma e falou que para eu dar a chave da moto, porque senão ele ia me matar Se eu não quisesse morrer, na verdade ele falou essa expressão Se você não der a chave, você vai morrer Aí eu fui der a chave para ele, aí ele pegou meu capacete, só que a minha moto é travada Ele não conseguiu destravar, aí a minha colega estava do lado, estava com medo Aí ela saiu correndo, aí ele pegou a moto dela A outra vítima da qual ele levou a motocicleta é essa moça aqui, que também trabalha aqui na unidade Enquanto ele levou o capacete dela de você, ele conseguiu levar a motocicleta Conta para a gente como é que foi Ele tentou levar a moto da amiga, mas aí ele não conseguiu Aí a minha, como eu já estava tentando ligar a minha, não estava conseguindo pegar A minha já estava com a chave, aí ele só deu uma pedalada nela, ela pegou e ele levou a moto Olha, só que tem um detalhe aqui É que elas reclamam da dificuldade que tem de estacionar A maioria tem moto A dificuldade que tem de estacionar aqui, aonde seria o estacionamento da unidade de saúde Pessoal lá do RB Trans vem e multa E por isso elas se sujeitam a, no finalzinho da tarde, ir para ali buscar as motocicletas Elas foram de duas, de três, mesmo assim os indivíduos agiram E elas vão aproveitar essa matéria desse roubo para reclamar também sobre isso Você disse que quase todo mundo aqui tem moto E que a situação aqui é bastante complicada nesse momento de sair e até de chegar de manhã cedo Muito complicada, porque a gente, quase todas tem moto A gente passa 40 meses pagando uma moto Não pode estacionar a moto no estacionamento da unidade Porque por diversas vezes já veio o RB Trans, já multou, já levou moto para a beira da rua Então a gente está num descaso, porque se a gente coloca aqui o Detran multa Se a gente leva para o lado da unidade, para a rua do lado, o ladrão vem e leva E talvez a gente leve uma facada, um tiro e a nossa família que está em casa Porque se a gente está aqui se arriscando, trabalhando nessa cidade perigosa É porque a gente precisa do nosso salário Então se a gente precisa do nosso salário, a gente também precisa de segurança Porque a gente paga imposto, a gente faz tudo pelo certinho Aí não pode estacionar a moto no estacionamento que é da unidade Porque a gente vai ser multado A gente só queria pedir ao prefeito, ao governador, que deixasse as nossas motos aqui Porque a gente já não aguenta mais ver colega chorando Ver colega voltando desesperado porque perdeu o celular Porque perdeu a moto, porque perdeu o carro O cara tentou tomar carro, tomar bolsa A gente já está cansado de sair daqui com medo A motocicleta que foi roubada é uma Factor de cor vermelha de placa OGV 6743 Então fica o registro, elas são obrigadas a deixar as motocicletas todas aqui E é nesse momento que elas vêm para cá, no final da tarde ou no iniciozinho da manhã Quando vêm trabalhar, que elas são assaltadas Com imagens de David Shersman, Rose Lima, para o Gazeta Alerta E aí E aí